Olá pessoal de Caxias, eu e o deputado da Clínica Coutinho estamos aqui hoje com o nosso querido companheiro secretário de Estado da Segurança, Jefferson Portela, que vai mandar um recado para o povo de Caxias. Amigos, estamos aqui, estamos assim, muito contentes porque o secretário Jefferson Portela já nos transmitiu decisões importantes para a nossa segurança, então fiquem tranquilos que a segurança vai retornar à nossa cidade. Quero cumprimentar a população de Caxias, aqui nas pessoas da deputada Clínica Coutinho, nosso deputado Adelmo Soares, que vieram tratar sobre a estrutura da segurança pública e do policiamento em Caxias. Então, aqui no debate, acolho as sugestões deles pela criação de um departamento de narcóticos em Caxias e pela ampliação dos serviços policiais civis e militares. Então, teremos mais um delegado que assumirá a regional e o doutor Jair Paiva será o primeiro titular do departamento de narcóticos de Caxias. E teremos um novo comandante do batalhão para que os dois, assumindo juntos, façam uma ação muito forte contra as práticas de crimes e práticas violentas em Caxias. Então, em poucos dias teremos novos comandantes, mais um departamento, mais um delegado para reforçar a segurança de Caxias. E o nosso secretário vai estar por telefone no próximo sábado participando do programa Só Que Não, com Ricardo Max.